Todo mundo notou a aparição do jovem desde o céu. É uma pena, mas não poderão derrotar a Lícia. Você se necessita o sangue da rainha para derrotá-la. Assim que sua majestade deve nos ajudar com seus poderes. Xeciri levantou suas mãos ao céu vazio. Dali fez aparecer uma enorme chave, quase maior que ele. Aqui, tens a chave da rainha. Use-a para confinar a Lícia. Me surpreendeu que Xeciri me entregasse aquela chave. Confinar a Lícia. Como se supõe que eu vou fazer isso? Use a magia. A magia que só a realeza pode usar. Sussurrou para mim, para que ninguém mais o ouvisse. Merece a pena tentar. Pode ser que então, possamos descobrir como chegou a este mundo. Porque acabou sendo a rainha. Pode ser que encontramos a razão. Mas, sustentei a chave com força e me dirigi para a Lícia. Agora sim que eu vou me entreter. Quint continuou atacando a Lícia com grande habilidade. Porém, a Lícia não mostrava nenhum sinal de cansaço. Alguém. Necessitamos reforço. Os gritos não paravam no campo de batalha. Era o mundo ao qual não pertencia. Mas se há algo que posso fazer... Está bem, eu tentarei, mas não estou segura de poder fazer. Ergui a chave e respirei profundamente. Por favor, ajude a todos. Justo quando... A ponta da chave começou a desprender uma luz quente que me rodeou. O que é esse calor? Sinto-me cheia de poder. Velhas palavras escondidas em meu subconsciente chegaram à minha mente. Em nome da rainha e do antigo tratado, a Lícia é manipulador. Seguindo as ordens, desapareça do meu mundo. O que? Feche o manuscrito. A luz que saía da chave se tornou da cor do arco-íris e atacou a Lícia. A luz era tão brilhante que eu não podia manter os olhos abertos. Megan. Henry me levantou nos seus braços. Está bem? Senti como se a luz se debilitasse pouco a pouco e pude abrir meus olhos. A Lícia não estava em nenhuma parte. Oh, aonde está a Lícia? Se retirou. Quente empanhou sua espada e se aproximou na minha frente. Parece que teme os poderes da sua majestade. Definitivamente se converteu na rainha. Eu fui útil? Sim, acredito que és a rainha, justo como esperava. Henry, suponho que conseguimos. Olhei para Henry e agradeci sua ajuda. Sim, me alegro por você. Mas parecia um pouco triste e afastou os olhos. Henry? Assim que depois de tudo, tens o poder da rainha. Por isso sua eminência... Henry tratou de terminar a frase, mas se deitou como se estivesse ficado sem forças. Henry? Oh, Henry! Agarrei seu braço, nervosa. Henry estava pálido por culpa das feridas. Ah não, Henry! Desculpa. Quente tomou o curso e comprovou suas feridas. Doutor depressa. Sim, senhor. Cavaleiros vestidos com batas levaram Henry a um lugar seguro. De verdade está bem? Deveria ir com ele? Não, sua majestade não deve ir. Tratei de correr atrás dele, mas Quente me agarrou pelo braço e me deteve. Não pode fazer mais nada. Por favor, volte ao palácio de imediato. Escolho uma opção. Voltar ao palácio, ficar ou dar-lhe uma ordem? Ficar. Mas está ferido por minha culpa. Deveria cuidar dele. Se for, irritaria o doutor. Henry é um cavalheiro. Toda ferida fruto de proteger a sua majestade é uma ferida da qual está orgulhoso. Isso não é certo. Mas ao vê-lo, ajoelhado e com a cabeça baixa, não pude dizer mais nada. Não pude dormir nada. Acabei vendo o amanhecer, já que fui incapaz de pregar o olho. As empregadas me escoltaram ao vestiário quando eu ainda tinha olheiras. Incrível, você destroçou o vestido que havia preparado. Seria de ajuda que tivesse em conta os problemas que causam as costureiras. Alcançar e vestir nada mais. O encarregado da minha imagem de seófras me encheu de bronca. Sim, sinto muito. Tinha a roupa amarrotada por culpa da minha batalha contra a Alicia. Deveria ter mais cuidado. Mas continuou me preparando a roupa. Enquanto resmungava. Bem, isso servirá. Muito obrigada. Me despedi de seófras. Me pergunto como está a Henry. Uma das onze ela se aproximou. As feridas do conde não são tão sérias. Mas tomou o dia livre para se assegurar. Entendo. Obrigada. Ajeitei o cabelo e saí do vestiário. Essa é a casa de Henry. A empregada me escoltou e cheguei a grande mansão que se encontrava muito próxima do palácio. Sua majestade, de verdade vai vê-lo? Sim, faço mal? Fazer alguém uma visita de cortesia. Normalmente, quando a rainha vai visitar um senhor feudal, deve seguir um procedimento. Além do mais, deve ter cuidado para que não pense que tem favoritismo. Henry é bom, especial. Somos bons amigos. A empregada se surpreendeu. Sua majestade está prometida. Assim que não é bom que comecem a surgir rumores. Oh! É verdade. Eu havia esquecido. Por isso, Henry veio me ver em segredo. Há algo que eu gostaria de tentar. Sim. Consegui me esgueirar. Tomei emprestado o chale da empregada. E entrei na casa de Henry pela porta de trás. Nunca antes havia feito algo assim. Me dei conta de que não deveria estar fazendo aquilo. Mas queria ver o que fazia. Acabou ferido por minha culpa. Me pareceu ouvir um animal assim que olhei naquela direção. Oh! Aquele coelho. Vi umas grandes orelhas e coelho no jardim de rosas. Está aí, Henry? Olhei silenciosamente a cobertura de rosas. Megan? Henry sabia que estava aqui. Henry parecia um tonto com o coelho gigante atrás das rosas. Também vi outros coelhos, pássaros, cachorros e tartarugas. Muitos animais. Também são espíritos? O que está fazendo aqui? Você escapou do palácio? Henry me arrastou à cobertura. É que me disseram que tinha que seguir um procedimento para te ver. Sim, é verdade, mas é perigoso. No que estava pensando? Me olhou estritamente. Escolho uma opção. Dizer que queria vê-lo? Dizer que queria se desculpar? Ou dizer que tem responsabilidade por ser rainha? Dizer que queria vê-lo? Queria te ver, Henry. A mim? Henry me olhou com surpresa. E aí E aí E aí E aí E aí